Alvo mais que a negue é o meu amor por ti oh meu amor por ti eu te péssé tu me péssé ok 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 E essas novinhas não podem te preocupar Porque não sabem o que eu te vendo e passarei Para chegar aqui, ai como eu sofri Cuidaste bem de mim Ai, tu não és da Versace Ei, do tempo do São Paulo Teu amor é coisa séria, mamã É séria, mamã É séria, ai, wem Mano, tu não é do Merced Ei, do tempo do São Paulo Teu amor é coisa séria, mamã É séria, mamã É séria, ai, wem É pra ti que eu vivo, wem É pra ti que eu vivo, wem É pra ti, mamã É pra ti, mamã É pra ti, mamã É pra ti, mamã Amor e da minha vida Minha alma gêmea Mamã Meu puto seguro É pra ti, mamã Mãe Joa M. Grovi, Virgida, aqui em frente. Mãe Joa M. Grovi, Virgida, convidados em torres-pôs. Mãe M. Fumu, aqui em frente. Sim! Aplausos 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 Seulem agora No nome da lei Você se declara unir por Lélia de Maria Aplausos 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 O que a vida de um homem é sempre um pouco complicado, mas quando encontra um amor sério, então o homem fica apaixonado na realidade. E conforme eu dizia, essa é a mãe que me deu a vida, a mulher que me deu saúde, a mulher que me mostrou ao mundo que eu sou um homem. Por isso, conforme eu vos disse, hoje é o dia de uma grande festa e eu acho que vai ser uma boa coisa. E todo mundo vai gostar daquilo que estou a fazer hoje. Muito obrigado e penso também a toda a gente que faça como eu, porque isso é muito importante. Muito obrigado. O que a vida de um homem é sempre um homem. O que a vida de um homem é sempre um homem. O que a vida de um homem é sempre um homem. O que a vida de um homem é sempre um homem. A vida de um homem é sempre um homem. Vejo-me só se queres casar comigo Eu te amo Deixa eu falar pro mundo que você tem me amou Eu te amo 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 Deixa você aceitar Eu te amo 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 Vejo-me só se queres casar comigo Eu te amo 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 Sei que você, sei, agora que já sabe Ai que mulher bonita, ai que mulher tão fofa Ai que mulher bonita, ai que mulher tão fofa Ai que mulher teleno Meu filho homem Você vai responder Ai que mulher Seeing do sufço Mi mulher Meu filho Mais que mulher A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL